Os casos de contaminação pelo novo coronavírus já chegaram a mais da metade dos municípios do estado de São Paulo. A prefeitura disse hoje que estuda implantar um novo rodízio de veículos para diminuir o número de pessoas nas ruas. 194 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Com mais de 3 mil mortos pela covid-19, o governo decretou luto oficial até o fim da pandemia. Em menos de 60 dias, 3 mil vidas foram perdidas. São Paulo tem 3.045 mortos e 37.835 infectados pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI se aproxima de 70% em todo o estado e de 90% na grande São Paulo. Menos de uma semana depois da inauguração, o hospital de campanha aqui do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, já tem 87 pacientes internados por causa do novo coronavírus. Quase um terço da capacidade. Um outro dado que chama a atenção das autoridades da saúde é que o hospital recebeu 122 pedidos de internação de pacientes de outras cidades. Sinal de que a covid-19 já pressiona a rede de saúde pública do litoral e do interior de São Paulo. A taxa de isolamento ficou em 47% na terça-feira em todo o estado. Isso vai passar, nós vamos vencer, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos brincando com a sorte. O anúncio sobre a prorrogação ou não da quarentena só será feito na próxima sexta-feira. Mas é pequena a chance de São Paulo colocar em prática o plano de retomada das atividades a partir da semana que vem. Nenhuma medida de flexibilização de isolamento social será adotada no estado de São Paulo se não tivermos a média entre 50% e 60%. Outros dados serão levados em conta para definir a quarentena. Um deles é a velocidade de transmissão do novo coronavírus. Sem isolamento, a taxa é de pelo menos 1 para 6. Com o isolamento acima de 60%, é 1 para 1. No centro da capital paulista, fiscais da prefeitura fecharam lojas que funcionavam apesar da proibição da quarentena. Ambulantes, muitos estrangeiros, foram impedidos de trabalhar por causa da aglomeração de pessoas. Esta boliviana disse para a repórter Amanda Campos que as contas não param de chegar. Eu voltei a trabalhar, na verdade, porque eu estou precisando. O medo mais pior que a gente tenha é que morra de fome em casa, de depressão, porque tanto está pensando as coisas, as contas que não param de chegar. O prefeito Bruno Covas voltou atrás e desistiu dos bloqueios. Os longos congestionamentos atrapalharam a circulação de ambulâncias e de trabalhadores de serviços essenciais, o que levou o Ministério Público a anunciar uma investigação. As interrupções, a partir de agora, serão apenas educativas. Nesta quarta-feira, o prefeito anunciou que estuda a volta do rodízio de veículos na cidade. A ideia é ampliar os horários de proibição de circulação dos carros de acordo com o final da placa, que hoje é de 3 horas pela manhã e mais 3 horas no final da tarde. O uso obrigatório de máscaras em todo o estado passa a valer a partir da zero hora desta quinta-feira. A multa vai de R$ 276,00 a R$ 276,00 mil. A fiscalização será feita por agentes da Prefeitura e guardas civis.